Ó, qual é a questão da arte, eu sou uma volta, agora subiu aqui na arte de Live, eu sou차�eria aqui, meu amigo. Qual é o projeto, meu amigo? Qual é o projeto que você viu? Qual é o projeto? Ficou a gente! Qual é o projeto, meu amigo? Qual o projeto que a voz de planeta está falando? Qual é o projeto? O projeto 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 Deixa eu falar aqui Pra vocês Se o companheiro ficar aqui jogando Veio agora O contenedor não vai passar nada aqui nessa casa O projeto O projeto Não gostei A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui O projeto Por favor Por favor Por favor Eu não confesso que vocês O que é que você tá com o outro lado da casa? Boa velha! Eu ia pedir pra você respeitar essa mesa! Eu quero pedir pra você respeitar a mesa! Eu tô com a mesa! Eu tô com a mesa! Eu tô com a mesa! Você tem que ter um outro lado que logo vai passar!